Igreja, aos frequentadores dessa casa que pegam pregação, o tempo não é aqui comigo, conosco, já não é difícil nem novidade que eu tenho essa admiração pela cultura de guerra, tenho admiração por estratégias militares. Pastor, mas de onde veio isso? É da Bíblia, não é nada de paixão por sangue. Mas observando o apóstolo Paulo, nós vemos que ele nos deixou estratégias militares para vencermos a mais importante batalha do ser humano, que é a batalha espiritual, com a qual você está envolvida, batalha do medo, para você não cumprir o teu propósito, para você abandonar Jesus no meio do caminho, comprometer a tua salvação. A batalha mais importante na vida do ser humano é a batalha espiritual, é a questão envolvida com a qual você está, o diabo está ao nosso derredor, tentando tragar quem possa, como um leão ali. Então são batalhas que nós travamos diariamente, individualmente, como um corpo. E aí muitas vezes nós oramos ali Efésios 6, a armadura do cristão, o que foi? Ele pegou a armadura de um soldado, soldado, tudo bem? Soldado romano, viu cada parte da armadura e transmitiu aquilo para uma realidade espiritual. Então nós vemos o quanto que dessas estratégias, e a Bíblia é um manual de guerra, é um manual de guerra espiritual também, então nós vemos ali que muitas vezes princípios espirituais não foram honrados, mas Deus mandou. Por exemplo, você ir para uma guerra com pandeiro não faz sentido, mas Deus mandou Josafá fazer assim, eles ganharam. Então nada melhor do que nós compreendemos como Deus age no meio dessas batalhas que nós estamos envolvidos, amém? Glória a Deus. E aí, só para espaldar isso, uma breve introdução, 2 Timóteo 2, versículo 3, projeta aí para nós, por favor. Está tudo bem aí? Estou vendo que está uma piscadeira, o que está acontecendo aí? Está tudo certo? Vamos lá. Amém. 2 Timóteo 2, versículo 3. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado. Soldado, vocabulário militar, de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou, amém? Paulo usa essa comparação constantemente. Nós, como soldados de Cristo, como guerreiros do teu reino, trazemos a sua vontade a essa terra. Ele nos chama de soldados de Jesus. Aí nós também vemos aqui que um soldado romano, um soldado dos seus dias, ele não se envolvia com questões civis, porque ele ia comprometer o seu relacionamento com aquele que o alistou. Então ele está dizendo, você, crente, que se alistou aí com Jesus, não se comprometa com os assuntos desse mundo, com as preocupações desse mundo. Como Jesus nos avisou, para quem anda preocupado com o que há de comer, com o que há de vestir, as aves são vestidas melhor, os passarinhos têm comida. Quanto mais vocês, aí ele fala, nos orienta a não nos preocuparmos com esse tipo de situação, porque isso é uma preocupação dos ímpios. Da mesma forma, ele está dizendo, não vamos nos comprometer com coisas desse mundo, com pecados, com tudo que esse mundo vem tentando nos vender com as suas filosofias. E ele nos diz, para não nos envolvermos com esse mundo assim como um soldado, por quê? Porque poderia não agradar o oficial que o alistou. Então quando nós começamos a nos envolver demais com as coisas desse mundo, com o pecado, com aquilo que você acessa num site aí que você sabe que não é legal, que não vai te edificar, com a forma que você trata a tua esposa, com os desejos de voltar para o mundo, essas coisas poderão desagradar aquele que te alistou para esse exército, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos senhores, amados e Senhor dos exércitos, glória a Deus por isso. Agora ele está nos avisando para nós, então ele está usando um vocabulário nítido aqui, militar, assuntos da vida civil, por quê? Porque você se envolve com assuntos militares do reino, você se envolve com as batalhas do reino. E Deus espera que nós não nos envolvamos, não fletermos, não venhamos a flertarmos com o pecado ou com as coisas desse mundo. Então esse soldado não deve nem se envolver a essas questões civis, amém? E isso faz parte do quê? Da cultura militar. Quando o cara é enviado, cultura de guerra, quando ele é enviado para uma guerra, ele não se envolve nas questões civis, ele olha, coitado da cidade, coitado das famílias, não, eu fui aqui enviado para destruir isso aqui, porque há uma guerra e essa é a minha missão. E a cultura que nós já pregamos aqui algumas vezes, ela dita o nosso comportamento, nós somos frutos, resultados da nossa cultura, nossos vocabulários, nossas gírias, nosso sotaque, está tudo diretamente relacionado com o local ao qual nós vivemos, amém? E a cultura daquele local e como que aquilo influencia. Então a cultura militar, a cultura de guerra, ela influencia o estilo de vida das pessoas. Nós vemos militares, você conversar um pouquinho com a pessoa, você já sabe que ela passou por treinamento, há uma cultura estabelecida lá. Quando você envolve com um crente de verdade, tem que perceber Jesus naquilo, porque ele faz parte da cultura de reino. E como toda guerra há o propósito de vencer, assim como nós também temos o propósito de vencer, no propósito com o Senhor, temos a intenção de vencer naquilo que Deus colocou sobre nós, vencer os nossos pecados, vencermos a vida em todas as áreas das nossas ilhas, é o desejo do nosso coração sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então isso nos auxilia e a Bíblia nos dá diversos respaldos a respeito da cultura de guerra. Soldado romano, para que é isso? Para que é escudo? Para que é espada? Para que depois ele faz em Efésios 6 uma comparação direta, ali como nós devemos blindar as nossas cabeças com capacete da salvação, quando você blinda a tua cabeça com capacete da salvação, quando vier qualquer ataque na tua mente, abandonar, de largar, você vai lembrar da salvação. E aí com a salvação, com a eternidade em mente, você tem que fazer se cumprir a tua batalha nessa terra, com a mentalidade na eternidade, você não vai se corromper com a tua chamada e abandonar no meio do caminho, porque você sabe que é uma eternidade comprometida de acordo com as tuas atitudes, de acordo com o teu posicionamento. E aí ele vai nos dando o escudo da fé, vai nos dando a espada, que é a palavra, para nós batalharmos e guerrearmos. O infantil faz as suas armadurazinhas lá, faz todo um trabalho sobre isso. E aí, nesses dias, eu me deparei com um termo novo, nessa questão aí de batalhas, de guerra e tal. Existe um termo criado recentemente, recentemente mesmo, porque quando eu digitei no meu editor de texto lá, o corretor autográfico não conhecia a palavra. Eu falei, estou vendo que não sou só eu. Aí existe lá a palavra hominidimensional. A guerra hominidimensional. O que é uma guerra hominidimensional, velho? Nossa, parece um bagulho, né? É de videogame? Não, é real. Aí, fui dar uma pesquisada. Homine vem lá da palavrinha que nós conhecemos bem. Homine é no inglês, português é oni. Não traduziram ainda que é um termo novo. E aí, o oni é do que? E o homine, o oni, é de tudo. Então, quando nós falamos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas. Agora, hominidimensional é como se fosse em todas as dimensões. E essa batalha hominidimensional, essa guerra hominidimensional, tem dito que a guerra hoje, a batalha e os militares estão se aprofundando nisso, ela não está mais como antigamente, na trincheira de guerra, no tanque de guerra, no armamento militar, em fuzil, não, mas agora ela está em todas as direções. Em todas. Então, é uma guerra cultural, é uma guerra, muitas vezes, no mercado financeiro, lá na Bolsa Imobiliária, você tem visto os números da China, o que tem acontecido lá, eles têm, está uma revolução no mercado financeiro, já estão tirando o dólar como moeda principal, lá da Bolsa, já está tudo. Por quê? É uma guerra financeira, pelo topo do poder do mundo. O objetivo é o mesmo, dominar o mundo, ser o topo, estar ali no primeiro local de nação poderosa. Mas agora as guerras, elas acontecem de forma diferente, guerra biológica. E aí, eles chegaram, então, à conclusão da necessidade de estarem em todos os lugares. Então, eles precisam estar entendendo o que acontece na internet, o que acontece na deep web, o que acontece nas mídias sociais, o que acontece no mercado financeiro, o que acontece na saúde, o que acontece em todos os países da Terra. Tem que ter todas as informações. Isso talvez seja a evolução daquilo que os militares chamavam de multifocal. Você tem que ter uma guerra multifocada. Então, eu preciso conhecer a geografia do local, para eu não atolar o tanque de guerra, para eu não ser pego de surpresa, tem que conhecer por onde vai vir o mantimento, por onde vai vir, tem que saber a informação, tem que saber como, para quantos dias eu tenho de armamento. Então, você precisava ter muitas informações, mas agora eles já foram para o radicalismo. Falou, nós precisamos estar em todos os lugares, é onipresente, nós precisamos estar em todas as esferas da sociedade, sabendo tudo o que está acontecendo. E a palavra do vocabulário humano, que é limitado, o mais forte possível que eles encontraram foi unidimensional. As nações que estiverem em todos os lugares, sabendo exatamente o que está acontecendo, elas dominarão o mundo. Estarão em primeiro lugar no topo do mundo. Aí nós vimos os aparelhos celulares, coisas estranhas acontecem. Esses dias, eu não sei como, já falei algumas vezes, vou dar o testemunho que aconteceu na semana passada. Eu andei comprando algumas coisas, o Bola TV e tal, o equipamento, eu não sei o negócio aqui, o negócio lá, apareceu na minha... E eu comecei a falar que eu precisava de uma bag, um negócio para colocar, apareceu na minha timeline, bag, guarde seus equipamentos com zelo. Aí aconteceu com som também, eu comecei a falar tarde que precisava trocar de som, há dois anos atrás, apareceu na minha timeline, som, isso eu vivi, não é teoria da conspiração, eu vi na minha timeline. Então eles compreenderam que tem que penetrar, tem que saber o que está acontecendo, porque guerras unidimensionais, elas estão acontecendo em todas as esferas da sociedade, de cultural, à internet, a financeiro, nos bancos, tudo tem coisas acontecendo o tempo todo, por uma busca em dominar e estar no topo do mundo. É guerra por poder, é querendo tomar o controle do mundo, de estar às regras, estar acima dos outros. Então as nações que quiseram, ou que quiserem estar no topo, terão que saber lutar a guerra unidimensional, em todas as dimensões da sociedade. Mas nós somos seres humanos, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E o ser humano, ele ter que fazer isso é algo exaustivo, você tem que estar sabendo o que está acontecendo nas regiões, sabendo o que está acontecendo no mercado financeiro, saber o que está acontecendo em todas as esferas, nas faculdades, o que está acontecendo. E aí os militares estão querendo chegar nessa característica de Deus, de saber exatamente como tudo está acontecendo, presente em tudo, monitorando tudo, entendendo o que está acontecendo. Pastor, onde você quer chegar? Naquele mesmo princípio que eu aplico constantemente. Se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, sabe todas as coisas, está em todos os lugares. Quando ele criou o homem, na sua essência da criação, Adão sabia todos os nomes dos animais, dava nome a todos os animais, ou seja, absurdamente inteligente, tinha condições de cuidar sozinho, sem sistemas de monitoração, sem internet, sem nada. Ele cuidava do Éden todo, ele foi colocado para dominar e governar lá. vacilou quando a mulher foi dar um rolê para comer uma fruta. Mas estava lá, cuidando tudo, e estava indo tudo muito bem. Quando nós voltamos isso para Satanás, Satanás, que é o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, veio para matar, roubar e destruir, já expliquei a minha interpretação sobre esse texto, como é nítido ali falando do inimigo, das nossas almas. Satanás, ele não é assim, ele não é onipresente, ele não é onipotente, não é onisciente, ele tenta acertar as coisas. E aí também já preguei em outro momento aqui como que na queda do Éden nós assimilamos a corrupção na carne, então na queda do Éden nós assimilamos alguma e partes da natureza satânica, então a nossa carne absorveu essa corrupção, que eu chamo de característica satânica, então nós temos a inveja, a cobiça, nós temos a luxúria, nós temos todos esses pecados motivados por, que está na carne, a carne gosta do pecado, não adianta você falar que não, se você já falou, vai para a glória, a carne gosta do negócio, senão não tinha que lutar todo dia contra ela, gosta de fazer fofoca, gosta de falar dos outros, fora da presença deles, e aí nós vemos que essas limitações que nós sofremos ali no Éden começam a nos limitar, inclusive em relação à eternidade, nós já não temos dificuldade para compreender a eternidade, senão nós levaríamos Deus talvez mais a sério, e aí você vê que, por exemplo, Adão ele não se limitava, ele chamava os animais, agora o ser humano para começar a entender os animais, a entender, a diagnosticar, ele já tem que começar a dividir, porque está limitado, então ele começa agora a ter os mamíferos, tem as aves, aí tem os insetos, aí começa a fragmentar, para conseguir entender, então você vai conhecer mais sobre, e ainda hoje que o conhecimento tem se difundir demais, se aprofundar demais, uma pessoa hoje vai saber fazer uma inseminação artificial em uma vaca talvez, mas já fazer a mesma coisa em uma cobra é um outro universo, então começa a se especializar, a fragmentar, tem todo o reino dos bichos aí, mas eu sou especialista nisso, e aí você fragmenta, porque nós somos limitados, a gente vai conseguir mergulhar naquele assunto, naquele tema, é por isso que o ser humano também precisou separar as ciências, então na escola você tem a química, você tem a física, você tem a matemática, você tem o português, mas quando você começa a estudar um pouco mais, você vai ver que está tudo muito interligado, você usa a matemática em quase todas as outras disciplinas, a química tem uma linha tênue que separa em física em alguns momentos ali, mas o ser humano ele começa a fragmentar, ele começa a dividir para conseguir dominar, então ele divide, vamos aqui elétrica, agora depois a engenharia elétrica, aí virou elétrica, eletrônica, depois eletroeletrônica, e depois a de, esqueci o nome, para altas tensões, e aí você começa a fragmentar, para você conseguir se aprofundar o suficiente naquele conhecimento, porque nós, como seres humanos, não conseguimos abrangir em tudo, não conseguimos saber todas as coisas, não somos conscientes, não somos onipotentes, não somos onipresentes, e aí para conseguir aprofundar nisso, nós começamos a fragmentar, pastor, onde você quer chegar? Vamos lá, para vencer a guerra, os militares descobriram que tem que conhecer tudo, tem que saber de tudo, que a guerra é unidimensional, qual seria o oposto disso? também é um termo recentemente criado, para compreender o que, um fenômeno que está acontecendo ultimamente também, que eles deram o nome de pensamento fragmentado, e tudo isso está na Bíblia, a gente vai mergulhar daqui a pouquinho, vai fazer todo sentido, pensamento fragmentado, é quando você começa a pensar de forma fragmentada, você só consegue ver aquele ponto de vista, então, eu me especializei em engenharia, alguma coisa, e você vai e se profunda naquilo, eu me especializei em teologia, até na teologia agora hoje, tem diversos segmentos, você se aprofunda, é especializado em escatologia, é especializado em tradições judaicas, é especializado em Jesus, tem cara que se especializa, especializa no estilo de vida de Jesus, na cultura dos dias de Jesus, e por aí vai, e aí começa a ficar fragmentado, a galera de humanas descobriu, que existe o tal do pensamento fragmentado, e isso tem sido intensamente proferido, ou às vezes sem nós percebermos, como que era, algumas gerações atrás, você tinha as matérias na escola, aí depois você tinha que saber um pouco de geografia, um pouco de história, um pouco de matemática, matemática a mais, porque envolve todas as outras matérias, português, ciências, química, física, um pouquinho você tinha que saber de tudo, nessa questão indo para o caminho de homine, está em todos os... E aí depois, quando você quisesse formar, você se aprofundava naquele assunto, mas é necessário você ter essa base para conhecer. Agora hoje eu já ouço, já tenho ouvido já há um tempo, pessoas falam, cara, eu não vou fazer nada na escola, não vou, porque eu serei, sei lá, costureiro, serei, então eu não preciso saber, para que eu quero saber geografia? Para que eu quero saber história, cara? Eu vou, sei lá, vou ser web designer, você é youtuber, sei lá, por que eu tenho que saber? E aí nós vemos que agora o ser humano, e com o Google, então, você não precisa mais saber de nada, porque quando surge uma dúvida, aí você vai lá, Google, e você tem aquele fragmento, vamos falar de psicologia, aí você entra lá, você vê a definição de psicologia, aí quando você fala aquilo, até parece que você é psicólogo, porque você acabou de ler ali, mas na psicologia vão quatro, cinco anos para se formar, e você ter noção realmente do que é a ciência da psicologia, hoje com algumas gulgadas, você monta uma pregação, você chupinha uma pregação, você prega e fala, caramba, o cara é teólogo, não, ele pegou a pregação, pronto, então ele sabe aquele fragmento, aquela pregação, mas todo o contexto, de onde vem, para onde vai, não sabe, não sabe aquela visão geral, a qual Deus sempre nos instruiu, a termos o maior número de informação possível, pastor, está ficando esquisito, vamos facilitar as coisas, daqui a pouco a gente vai, vamos mergulhar na Bíblia, a pandemia, meu amado, essa pandemia, nós temos basicamente dois grupos, de pessoas, nós temos uma parcela das pessoas, que fragmentou o seu foco, em fique em casa, então, fique em casa, não sai de casa para nada, não sai, e se você sai, fala mal, e tal, e fique em casa, e fique em casa, aí você tem uma outra galera, vou aqui para ficar bem didático, vou aqui, outra galera, que foi para o outro extremo, e aí, essa galera já fala, continua a vida normal, vida normal, vírus da China, vai dar nada não, 50 mil mortes, vocês viram, 50 mil mortes, o cara está aqui, não, dá nada não, fragmentado, aí começa a guerra, os que ficam em casa, os que não, só que o que acontece, o cara que fica em casa, ele comeu um pão, naquele dia, provavelmente, como um bom brasileiro, alguém saiu de casa, para fazer o pão do cara, o cara que está brigando aqui, para continuar normal, tem pessoas, que perderam, familiares, amigos, íntimos, estão de luto, por causa do vírus, o problema, é você começar, a ter uma visão geral, e países, que estão vencendo, essa desgraça, que é ausência de graça, eles conseguiram juntar, então, o que é essencial, o cara que só fica em casa, a imunidade dele é baixa, começa a baixar naturalmente, ele não tem vitamina B, ele não tem exposição, ele vai ter maior número de depressão, suicídios aumentando, o EPB está aí para confirmar, porque isolamento social, o ser humano não foi feito para isso, do outro lado, também não é para continuar tudo normal, tem que usar a máscara, o álcool, hoje o Bola TV mesmo, na mesa de corte, o Elbert tossiu um pouquinho, escorreu o nariz, ele falou, pastor, pode ser gripe, eu não vou, é esse o posicionamento, começou a ficar esquisitinho, já, meu, não sei, vamos ver semana que vem, graças a Deus, está tudo bem, então, esse é o posicionamento correto, no meu bom de vista, porque, se você só ficar naquele, você fica em casa, quem vai plantar o trigo para ter o pão? Quem vai? Vai morrer de fome todo mundo, cara, se o outro só olha, tudo normal, não está tudo normal, batemos o número de 50 mil mortes, agora, os países que entenderam, sai quando necessário, frequentar o culto para mim, é primordial, então, eu vou lá no culto, volto, faço o que é necessário, eu sei como estou, converso com uma pessoa que está bem, também, a gente consegue conduzir a situação, mas, nem desmerecendo, e nem tendo essa visão mais ampla da situação, porque, se ficar de um lado, alguém saiu de casa, para fazer o pão, para plantar, comer a fruta que você está comendo, alguém teve que fazer isso, do outro lado também não dá, porque alguém perdeu um ente querido por causa disso, só que quando nós começamos a virar uma sociedade fragmentada, que só vê aquilo, não consegue abrir, vamos tentar enxergar um pouco mais o que está acontecendo, tem pais de família, tem gente quase morrendo de fome por causa desse negócio, como vai ficar isso a longo, médio prazo, o que vai acontecer, se parar todo mundo trabalhar, a economia chega num momento que chega num colapso, que ela não consegue mais se recuperar, é o mesmo princípio básico da plantação, se você começar a comer, 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 e comer as sementes, você não vai ter semente para plantar, aí você chegou no colapso econômico, é mais ou menos isso, se você não voltar a produzir, vai chegar um momento que a gente vai comer as sementes, o dinheiro que daria para fazer alguma reação, é mais ou menos isso, tentando traduzir para a nossa mente conseguir compreender, só que nós começamos a vir numa sociedade completamente fragmentada, com dificuldade de entender o todo, até que ponto que é, até que ponto que não é, não dá para continuar normal, mas também não dá para se isolar totalmente, você vai gerar outros problemas, e aí nós vemos os países, em primeiro lugar, conseguindo vencer isso da melhor forma, mesclaram, e pegaram os melhores pontos de cada um dos fragmentos, e chegaram num consenso, agora vamos ao texto bíblico, de onde eu quero chegar, essa questão de visão geral sobre o tema, de a gente conseguir compreender, e aplicar isso na nossa vida, João capítulo 7, versículo 40, quem for encontrando, vai curvando a cabeça, fechando os olhos, vamos orar por esse momento, aleluia, João capítulo 7, versículo 40, não encontrou, acompanha conosco, ah, voltou, eita Jesus, voltou os telões, agora Deus, vamos orar, pai, glorificamos o teu nome, te agradecemos por esse momento, colocamos nossas, vidas em teu altar, para que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, a trazer a tua palavra viva, eficaz para nós, nós te pedimos Senhor, fala aos nossos corações, nós queremos sair daqui, de forma diferente como entramos, nós queremos, meu Deus, a tua palavra que penetra juntas, medulas, meu Deus, que venha em alma, no espírito, meu pai, para que nós saiamos daqui, de forma diferente, ao desejo do nosso coração, transformados de glória em glória, mais profundos em ti, te conhecendo melhor, nós te clamamos, também me coloco a tua inteira disposição, o Senhor fala conosco, coloca as minhas limitações, o que eu sou, os meus gestos, a minha voz, em teu altar, meu pai, em nome de Jesus, me coloco, me renda em tua presença, também oramos, meu Deus, pelas conexões, pelos equipamentos, meu pai, por tudo aquilo, que está envolvido, numa transmissão, que o Senhor venha, abençoar, meu pai, em nome de Jesus, para que a tua palavra, chegue até onde o Senhor assim, determinar, no nome de Jesus, amém, e amém, dá uma salva de palmas a ele, João 7, 40, quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam, certamente este homem é o profeta, por quem esperávamos, falando de Jesus, amém, Jesus está pregando, o povo está, meu Deus, esse é o profeta, 41, outros afirmaram, ele é o Cristo, e ainda outros disseram, não é possível, corta aqui, vem para cá, dá uma paradinha, está tendo aqui uma discussão, há dois pontos de vista diferentes, há dois fragmentos, há duas visões, dois pontos de vista, completamente distintos, temos pessoas aqui, que estão olhando e falando, Jesus, ele é o profeta, Jesus, ele é o Messias, ele é o Cristo, ungido por Deus, para trazer os céus à terra, e o reino de Deus, ser estabelecido na terra, tem outra galera dizendo, não é possível que é esse cara, não é possível, que Deus esteja fazendo isso, e aí, o versículo aqui, ele termina, o Cristo virá, da Galileia, o que ele quer dizer com isso, o Cristo virá, da Galileia, no bom português, é como se estivesse dizendo, o Cristo vai vir, de Carapicuíba, o Messias vai vir, de Itapevi, o Messias vai vir, da zona leste, o Messias vai vir, é dali que vai vir isso, seja lá, o preconceito que você tenha, com a região, do Nordeste, sei lá, é de lá que vai vir, não é possível que vai vir, tal pregador, dessa cidade, não é possível que vai vir, tal pregador, tal profeta, dessa região, da Galileia não, não é possível, o Cristo virá da Galileia, um giro de Deus, vai vir da Galileia, como se estivesse falando, esse pregador, veio dali, esse cara, esse homem, está fazendo efeito, veio da zona leste, nada contra a zona leste aqui, é um estereótipo, é isso que está rolando, a treta aqui, e a Galileia, ela tinha um preconceito forte, amém, outras passagens, viria algo bom da Galileia, aí ele continua, 42, as escrituras afirmam claramente, que o Cristo nascerá, da linhagem real de Davi, em Belém, um povoado, onde o rei Davi, nasceu, assim a multidão, estava dividida, a respeito de Jesus, dividida, dois fragmentos, alguns queriam, que ele fosse preso, mas ninguém, pôs a mão nele, quando os guardas do templo, voltaram, sem ter prendido de Jesus, os principais sacerdotes, e fariseus perguntaram, por que vocês, não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar com ele, responderam, vocês também foram enganados, zombaram os fariseus, por acaso, um de nós, que seja entre os líderes, ou fariseus, crê nele, olha lá, 48, por acaso, um de nós, que seja entre os líderes, ou fariseus, crê nele, 49, as multidões ignorantes o seguem, mas elas não tem conhecimento da lei, são amaldiçoadas, então, Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou, a lei permite condenar um homem, antes mesmo de haver, uma audiência, você também é da Galileia? responderam eles, procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia, olha esse 52, procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia, são líderes e mestres farisaicos, 53, então, todos foram para casa, esse João 7, 53, é famoso para quando o anfitrião quer mandar as visitas embora dos crentes, então, vamos fazer essa palavra acontecer, todos foram embora para sua casa, agora, o que está acontecendo aqui nessa treta aqui, os caras estão falando, tem como, você conhece, você tem conhecimento da palavra de Deus, tem como o Messias vir da Galileia, está escrito lá que é de Belém, e ainda perguntaram, como se fosse zoar, como se fosse caçoar, zombar, de Nicodemos, porque Nicodemos falou, vocês estão mandando prender, um homem, sem ter julgamento, sem ter testemunhas, isso é contra a lei de Moisés, o que está acontecendo aqui, vocês estão indo contra a lei, olham para ele e falam, ah, mas você também é galileu, agora também vem da Galileia, ele também veio lá de Itapevi, também veio lá de Carapicuíba, na confusão está acontecendo aqui, Jesus está curando, está fazendo sinais, prodígios, maravilhas, e os fariseus, os homens que representavam Deus nessa terra, estão ali com os dois fragmentos, eles fazem parte daqueles que condenam Jesus, e queriam prender Jesus, e tem o povo falando, é homem de Deus, é profeta, é o Cristo, aí eles dão ordens, vão prender esse homem, os guardas chegam lá, ninguém faz nada, não acontece nada, voltam, aí começam a zombar também, dos guardas, por que você não pegou, por que você não prendeu, você também foi enganado pelo cara, o cara é bom no chaveio, o cara te enrolou, aí naquela confusão, está armada, Jesus é o Messias, Jesus é um ungido, Ele é o enviado, Ele é de Deus ou não é, e aí nós lemos aí no versículo 42, nos declaram claramente, o Messias deve nascer em Belém, e ser descendente de Davi, pode projetar de novo o versículo 42, está claro, os caras conhecem Bíblia, conhecem Bíblia, está falando, Jesus tem que vir de Belém, esse aqui vem da Galileia, e Jesus tem que ser descendente de Davi, só que quando Nicodemus fala, a gente tem que sentar para julgar a situação, é porque eles nem pararam para julgar, para analisar o que está acontecendo, já mandaram prender Jesus, já deram a sentença, sem julgamento, leva para a cadeia, não, Deus falou, lá em Deuteronômio, Deus deixou claro, em diversos momentos, que é necessário haver mais testemunhas, eles não sabiam que Jesus nasceu em Belém, por causa do censo, aliás, Ele é da Galileia, mas por causa do censo, Ele foi para Belém, depois Ele voltou, eles não pararam para ouvir, o lado, de Jesus, Mateus 1 nos garante, que Jesus, Ele é da descendência de Davi, pelo seu padrasto, por José, que assumiu a paternidade sobre Jesus, mas Ele é, por parte de pai, filho de Deus, e aí também, em Lucas 3, nós temos a descendência, por parte de mãe, já fiz essa pregação, duas horas, conversando sobre o tema, então Ele é de descendência de Davi, por pai, e por mãe, Ele nasceu em Belém, e eles estão falando, tem que nascer em Belém, tem que ser filho de Davi, eles não estão ouvindo a outra parte, para fazer uma visão geral do todo, e estão querendo prender, estão querendo acabar com o filho de Deus, estão querendo e conseguir depois, por um propósito do pai, mas chegaram no objetivo, ao qual eles tinham traçado, e aí nós já vemos aqui, um grande problema, de pensamento fragmentado, eles estão focados, em prender, e matar Jesus, então nem vamos ouvir, o que Ele tem para falar, nem vamos ouvir, o que esse cara é, Ele vai me mandar prender, mas Ele é descendente de Davi, sei lá cara, Ele não é, veio da Galileia, tem nada a ver isso aí, pá, cala a boca, vamos prender esse cara, não deram a oportunidade, para o outro lado, falar, eles não sabiam a respeito de Jesus, eles estão falando, tem dois critérios, para ser cumprido pelo Messias, que esse cara não cumpre, não ouviram, Jesus era descendente de Davi, pai de mãe, pai de pai, Deus nasceu em Melém, só que aí, eles estão julgando, e eles estão quebrando, a própria lei, que eles falaram, que não era para quebrar, eles estão fazendo um julgamento, sem ouvir a segunda parte, e isso meu amado, está presente, na cultura hebreia, nos hebreus, nos judeus, de forma, viva, palpável, eles sempre ouvem, o outro lado da história, algo já cultural, porque lá atrás, Deus já deixou muito claro, e quando você vai, ter uma visão, sobre um tema, qualquer assunto que seja, ouça os lados, compreenda como cada um pensa, para tomar a melhor decisão, Deuteronômio 1915, não, Deuteronômio 1915, não condenem alguém por um crime, ou delita com base no depoimento, de apenas uma testemunha, os fatos a respeito do caso, devem ser confirmados, pelo depoimento, de duas ou três testemunhas, então, você vai tomar uma decisão, vai julgar alguma decisão, na sua vida, ouça mais informações, tenha mais informações, uma, o ideal, pelo menos duas, ou três, Jesus, ele segue na mesma linha, ele mantém a orientação de Moisés, em Mateus 18, 16, quando alguém quisesse cometer, aliás, quando alguém cometesse um erro grave, dentro da igreja, contra um irmão, Mateus 18, 16, mas, se ele não ouvir, ou seja, você tentou resolver ali, tem um procedimento, depois é outra pregação, mas ele encerra assim, mas, se ele não ouvir, leve consigo um, ou dois outros, e fale com ele novamente, para que tudo que você disser, seja confirmado, por duas, ou três testemunhas, vai resolver um caso, vai montar a tua visão, sobre uma situação, vai compreender, o que está acontecendo, em qualquer área da tua vida, ouça algumas informações, na multidão de conselhos, há sabedoria, nos diz provérbios, primeiro Timóteo 5,19, não aceite acusação, contra um presbítero, estão ouvindo aí, sem que seja confirmada, por duas, ou três testemunhas, ah, pastor, você viu lá, o Maurílio, estava de cueca na varanda, calma aí, Maurílio, você estava de cueca na varanda, não, pastor, não tem esse costume, então, vamos ver o que está acontecendo, tem testemunhas, você filmou, fez uma live lá, com o Maurílio, não tem nada a ver, você está querendo difamar, e por isso, que Deus também coloca, entre os dez mandamentos, um princípio fundamental, para um bom julgamento, êxodo 20,10, está nos dez mandamentos, amém, não dê falso testemunho, contra o seu próximo, então, por quê, você vai cooperar, numa tomada de decisão, de alguém, e se você der falso testemunho, isso vai prejudicar, todo, a decisão, isso é algo grave, não é à toa, quem entra, nos dez mandamentos, e finalizamos, com um tema, com um versículo, melhor dizendo, o rei mais sabe da história, provérbio 18,17, quem fala, provérbios 18,17, quem fala primeiro no tribunal, parece ter razão, até que seu oponente, comece a lhe fazer, perguntas, ou seja, deixa projetado para nós, quando você começa, a ouvir demais, uma versão do fato, um lado da história, uma posição filosófica, você começa a ouvir muito aquilo, você começa a alimentar, atualmente com aquilo, você fala, não, isso tem sentido, isso é verdade, aí quando você começa a ouvir, o outro lado da história, a outra filosofia, a outra, aí você olha, opa, aí já começa a fazer sentido, e uma vai complementando, a outra, então Deus, ele estabelece, isso tudo, o versículo do antigo testamento, confirmando com a teologia, de Jesus, e Deus, ele vai estabelecendo, mecanismos jurídicos, para que nós, erremos menos possível, mas como que a gente deve, errar menos possível, na tomada de decisão, tendo maior número, de informações possíveis, duas, três testemunhas, o quanto mais de gente, informação tiver, vai ser melhor, para eu compreender, a minha decisão, mas pastor, eu não sou juiz, sim, mas você toma decisões, todos os dias da tua vida, do acordar, do apertar o soneca, no despertador, até o teu dormir de novo, você vai tomando decisões, entre o soneca, ou acordar, isso vai te resultar, chegar atrasado, uma série de problemas, ou então, também na hora de dormir, ir dormir antes da meia noite, se possível, se sim, se não, depois você vai acordar com sono, no outro dia, são decisões o tempo todo, que nós vamos tomando, agora imagina, se nós começamos a tomar, decisões nas nossas vidas, com esse pensamento fragmentado, preso, sem ter a visão geral, e aí, eu já começo a trazer para a Bíblia, para nós compreendermos, o que a Bíblia diz, de uma forma completa, não fragmentá-las, em pedaços, e aí você pega, um texto, fora de contexto, vira um pretexto, para você fazer o que você quiser, com aquele texto, a Bíblia diz até que Deus não existe, se você pegar um com um, versículo de Salmo, está lá, só que dentro do contexto, ele está dizendo, os ímpios dizem, Deus não existe, aí você pega um versículo, fala lá, a Bíblia fala que Deus não existe, você tirou do contexto, você fragmentou aquilo, isso é um perigo, nós vimos agora, cada um fragmentado, na sua decisão, agora, por exemplo, você vai escolher, a tua profissão, cara, o que eu vou fazer, na minha, os jovens aí, o que eu vou fazer, cara, uma informação muito importante, é você ver quais, as profissões, que vão desaparecer, nos próximos 20, 30 anos, que é o, o estimativo de trabalho, o direito, é uma área tão tradicional, ela está fadada a acabar, com a inteligência artificial, você coloca todas as leis lá, você coloca os processos básicos, essas brigas de condomínio, de morador, e tudo mais, tudo isso, é sempre a mesma coisa, é o empregado contra o patrão, o patrão contra o empregado, essas coisas, eles vão colocar as leis, num sistema de inteligência artificial, e ali vai sair, a sentença com todos, o descritivo, e a descrição do porquê foi tomada aquela decisão pelo sistema, então é uma área, que você pode pesquisar sobre o tema, você vai compreender o que eu estou dizendo, você vai se envolver em áreas, que daqui 20, 30 anos, talvez elas desaparecerão, como que você toma uma decisão, de profissional, vai ouvir de Deus, e dá uma pesquisada, dá uma analisada, como que vai, quando me perguntam, pastor, qual seria a sua orientação profissional, a primeira resposta que eu dou, eu escolho uma área profissional, de manutenção industrial, então sempre vai ter máquina fazendo alguma coisa, e vai precisar de manutenção, por mais que evoluem os sistemas, vai ter que colocar um negócio lá, vai ter que fazer uma coisinha ou outra, e às vezes elas vão parar, e vai ter que estabelecer aquilo de algum jeito, então é necessário, esse tipo de informação, na multidão de conselhos, há sabedoria, aí de repente você ama demais essa área, você fragmenta, não, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, e aí daqui 20 anos, ela vai desaparecer, você vai se ver em uma situação muito complicada, são casos menores, às vezes, mas que nós vamos tomando decisões, e quanto mais informação, caminhando para aquela estratégia militar, claro que não teremos tudo, a informação, mas nós temos acesso a bastante informação, principalmente nos nossos dias, nós estamos em uma geração muito fragmentada, falar mais aqui do Brasil, na realidade que nós mais vivemos, e a nossa taxa de escolaridade, ela é uma das piores do mundo, infelizmente, está terrível essa situação, nós temos que orar e trabalhar, para superarmos isso, por isso que nós fizemos aqui, laboratórios, e antes do vestibular, antes do cursinho da prefeitura, nós organizamos, porque nós sabemos que há uma defasagem, e o meu projeto, o meu sonho é montar, uma escola aqui nesse prédio inteiro, para nós darmos suporte, porque eu sei que é uma defasagem do Estado, o Estado não está exercendo isso com excelência, a Itapervi tem melhorado muito, agora, o que acontece, quando você não tem a informação, às vezes de história, quando você não tem a informação, de matemática, quando você não tem informações, que talvez, no seu dia a dia, isso comece a prejudicar, como que aconteceu lá na época, como foi o comunismo, como foi os resultados, os números do comunismo, como foi os números, da batalha de farrapos, aqui no Brasil, quando o Brasil tentou se separar, entre dois países diferentes, você começa a ter um pouco mais de informação, você começa a entender um pouquinho mais, a tua origem, isso te ajuda, para tomar decisões da tua vida, a Bíblia nos revela, que há poder no conhecimento, e quando não tem conhecimento, o povo perece, e os zéias nos declaram, de forma clara, e nós sempre levamos, para o conhecimento espiritual, o povo perece, por falta de conhecimento, mas nós podemos abrangir, isso a todas as áreas, um povo que tem muito conhecimento, ele sempre vai sobressair, ele sempre vai dominar o povo com menos conhecimento, então quanto mais informação você tiver, você buscar, quanto mais conhecimento, vai te auxiliar, nas tuas decisões diárias, em coisas simples, às vezes, às vezes, eu sou confrontado, por ter a formação de engenharia, então às vezes eu estou lá, e o cara fala, ah, não, pastor, eu vou comprar aqui um chuveiro 110, porque a tensão é menor, o cabo é menor, então depois eu economizo no cabo, eu falo, é, cara, quanto menor a tensão, maior a corrente, por isso que os cabos da rua são fininhos, e transmitem um monte de energia, ah, pastor, você sabe isso porque você é engenheiro, não, isso é oitava série física, só que não teve acesso, não se informou, aí vai comprar o chuveiro 110, vai derreter a casa toda, e vai ligar para o Wagner, da manutenção, Wagner e Xavier, por quê? Não, mas é menor a tensão, não, mas isso não é coisa de engenheiro, isso é coisa de oitava série, ensino fundamental, lei de homem, aí você não tem essa informaçãozinha, que na hora lá você foi para o recreio, comer demais, sei lá o que você foi fazer, e aí você não tem essa informação, aí você está derretendo a tua casa, botando fogo na tua casa, e assim, são diversas áreas, eu mesmo vou entrar aqui, mas eu falei dessa, porque essa é engenheiro, não, isso está na oitava série, ensino fundamental, física, lei de homem, então, às vezes, essas informações, que a gente não tem, pegou fogo, começou a pegar fogo aqui no altar, aí o cara vem com um balde d'água, vai apagar o fogo, só tem eletrônico aqui, o conhecimento, não, ali é pó químico, a gente tem um monte de brigadista, aí o cara já vem com o extintor certo, conhecimento, vai lá e apaga o negócio, tem produto que você joga água, pega mais fogo ainda, conhecimento, para decisões do dia a dia, como ajuda a gente a saber um pouco mais de coisa, para tomarmos as nossas decisões, inclusive de pegar um extintor ou não, preciso falar o quanto que o português ruim, pode te prejudicar na vida profissional, processo seletivo como supervisor, nós já descartamos voluntários, por um português errado, voluntários não, concursos, eu estava participando do processo seletivo, vamos então para a mídia social, estamos lá na mídia social, o pessoal da comunicação rala, pastor, para ter arte lá, já está aqui, o que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer, por que vai acontecer, está tudo aí as informações, pastor, posta, cinco minutos, aonde vai ser? porque a mente está tão fragmentada, o cara viu lá, EPV mais flame mais, glória a Deus, aleluia, aonde vai ser, como vai ser, por que vai ser? é só abrir a mente no cartaz inteiro, abençoado, ler tudo, a gente começa a ficar muito fragmentado, porque, tudo que eu quero saber, é o acesso na hora, aqui o Google, como fazer bolo, não preciso entender, do processo, aí o da avó sempre fica melhor, por que? porque ela pegou uma massinha um dia antes, colocou lá, deixou dar uma levedada, no outro dia misturou, e você fala, caramba, isso não está na receita, porque tem coisas que você vai adquirindo com o tempo, você precisa de mais informação, começa a ficar muito limitado, ah não, eu preciso saber só disso, aí você vai lá na hora, busca informação, agora o porquê, para quê, de onde veio, ah, isso não preciso, nessa hora da aula, você deve chegar mais tarde, porque aí vai começar a falar com o fundamento, por que você acha que, na didática, você tem que começar com os fundamentos, de uma situação, de onde veio, por que veio, quem fez, para você ir formando, a tua ideia, sobre aquele pensamento, por que a Bíblia tem Gênesis, Apocalipse, por que começa lá, no mundo era nada, e aí havia o Espírito, que soprava, para poder mostrar, de onde você veio, por que veio, como que foi, onde teve o erro, e aí te dá uma ideia completa, aí você começa a tomar as suas decisões, agora imagina esse cara, que ele já tem dificuldade, de ler um banner, com todas as informações, de entender quando vai ser, por que vai ser, o que está acontecendo, agora imagina, esse cara lendo a Bíblia, ele vai pegar, ele vai ler a Bíblia, e falar aqui, filhinhos não pequeis, mas se pecares, tem um bom advogado justo e fiel, balada, uma balada, depois eu tenho um advogado justo, que resolve minha treta, porque vai pegar, só aquele fragmento, que interessa, só quero pegar o que interessa, mas essa parte aqui, do adúltero, não vai, para o reino dos céus, não, essa parte, é o desfragmento, pega aqui, misericórdia do Senhor, se renova cada manhã, ah, mas e essa parte aqui, que diz, que o lascivo, cobra da carne, Jesus falou, tem que ter medo, de quem vai queimar, tua alma no inferno, não, isso aí, eu não sei onde está não, mas aqui, mais que vencedor, Jesus, começa a fragmentar, meu amado, isso gera um problema gigante, nos nossos problemas, no dia a dia, às vezes, imagina Davi, diante do gigante, se você fragmentar, no gigante, você, cara, o bicho é grande, velho, mais de 3 metros, guerreiro, a espada do cara, é meu tamanho, se você fragmentar, no problema, já era, se eu fragmentar, em mim, Davi, desse tamanho, ruivo, menininho, não sabe, também não vai ajudar muito, o que que Davi faz, ele olha, você está indo, contra o Deus de Israel, aí ele olha, para quem pode resolver, todas as coisas, só que se você fragmentar, em Deus, também é outro problema, porque você fala, Deus vai resolver, vai fazer tudo, aí eu vou para o sofá, e tal, não, Deus vai resolver, você está tirando o Deus de Israel, você está zumbando de Deus de Israel, não faça isso, talalá, o que que ele faz? Cadê a pedrinha? Então, ele vai para cima do gigante, sabendo que o gigante é grande, sabendo que o seu Deus é maior que o gigante, mas que ele também tem a sua parte do processo, ele desfragmenta certinho o cenário, ele vai e mata o gigante, ele não vai correndo, ah, vou matar o gigante, porque meu Deus é maior, não, você é grandão, meu Deus é maior, cadê a pedrinha? E ele pega cinco, porque o gigante tinha mais quatro irmãos, já preguei sobre isso, ele dá uma estratégia, há um fundamento, porque existem pessoas que fragmentam demais em Deus, ele fica focado, não, Deus vai fazer, glória a Deus, tal, mas o cara não busca um estudo, o cara não busca fazer nada, não busca fugir da prensa do mal, não busca fugir da mulher estranha, e ele vai fazer a parte dele, se nós fizermos, a nossa, Deus é amor, Deus é amor, mas ele não é fragmentado nisso, porque o amor verdadeiro, ele exorta, ele corrige, mas Deus ele é amor, mas ele também é justiça, nós acabamos de ler aqui, ato cinco, pleno novo testamento, o que acontece com Ananias e Safira, e aí começam os erros mais graves, e que tem me incomodado ultimamente, um deles é o legalismo, é começar a fragmentar a palavra de Deus, é começar a fragmentar, só naquela parte que você quer, não, Deus é amor, e aí nós entramos nesse momento romântico, nesse romantismo, ele é o amado, ele é o mais belo entre milhares, ele é o mais belo, e ele é lindo, e ele é amor, mas ele também é justiça, e o princípio da sabedoria é o temor a Deus, eu tenho que temê-lo, que é o medo com honra, com respeito, com zelo, Deus é amor, é parte, é fragmento da verdade, a verdade completa, é que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, e aí nós entramos nesse romantismo inconsequente, antibíblico, é um pensamento fragmentar da Sagrada Escritura, só as passagens de misericórdia, esses dias eu pensei, eu precisei confrontar uma pessoa que estava em pecado, aí eu cheguei nela e falei, isso, isso, aquilo, está errado, a luz da palavra de Deus vai dar ruim, aí ela me respondeu com fragmentos da Bíblia, aqui, não pecai, justificando aquela conduta dele, aí eu vim, desfragmentei todo o texto, aí ele compreendeu, mas agora eu fiz o meu papel de pastor, eu avisei e alertei, porque você pega fragmentos daquilo que te interessa, pastor, mas Jesus disse que quem me ama, obedece aos meus andamentos, sim, o amor a Deus tem que ser a principal motivação de servirmos a Jesus, mas o temor a ele é o princípio da sabedoria, é sábio você lembrar que tem um Deus santo, e que Jesus nos avisou que lança almas no inferno, quando aquelas não cumprem a sua palavra, e agem de forma incoerente na iniquidade, um exemplo que eu vi maravilhoso de um grande pregador foi, o paraquedista quando ele vai saltar, ele salta com o paraquedas principal, esse é o amor, o paraquedas reserva é o temor, se eu não obedecer por amor a ele, em algum momento o meu amor para com ele falhar, eu lembro do temor, nenhum paraquedista salta, pensando em usar o paraquedas reserva, eu vou para viver com Jesus por amor, mas se esse amor a ele, falhar, minha carne sobressair, eu tenho um temor por detrás, e aí eu vou sonar o temor ao senhor, pastor, como assim, se me perguntassem, o senhor honrava, obedecia teu pai por amor, pai terreno, por amor, ou por medo, por temor, se eu obedecia meu pai, militar, até os 26 anos, ele, eu obedecia a ele, por amor ou por temor, eu sei que eu obedecia, muitas vezes por amor, eu amo meu pai, vou lá dar uma ajuda para ele, vou fazer, vou acontecer, tal, não sei o que lá, mas se o meu amor por ele, mas a minha preguiça de comprar pão, fosse maior do que o meu amor por ele naquele momento, o meu temor me tirava do sofá, eu amo ele, ele quer comer um negócio, tal, beleza, vou dar uma corrida lá, eu amo ele, mas se a preguiça ou alguma obra da carne quiser sobressair, eu vou sair do sofá do mesmo jeito, eu iria, porque não tenho mais ele, eu faço por amor, mas em algum momento, a carne pode ser que o meu amor não seja tão forte assim, talvez que o meu amado entre milhares, já esteja não tão entre os milhares assim, já está mais entre os centenas, ou dezenas, já não é tão milhares assim, então, por temor a ele, das consequências do meu erro, eu ativo o paraquedas reserva para não cair, quando esse amor não é tão grande assim, aí nós nos esquecemos o que Jesus falou em Apocalipse 2,18, Jesus, nova aliança, escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira, esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e cujos pés são como um bronze polido, sei de tudo o que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, e observei como tem crescido em todas essas coisas, ama Jesus, está tudo bem, contudo, tenho contra você uma queixa, você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se desprofetiza, se desprofetiza, faça meus servos se desviarem, ela os ensina a cometer imoralidade sexual, e a comer alimentos oferecidos a ídolos, dê a ela tempo, porque ele ama, ele dá tempo, ele é longânimo, ele demora em se irar, para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade, portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometeram adultério com ela, sofrerão terrivelmente, palavras do filho de Deus, a menos que se arrependam, e abandonem a prática de tais atos, matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão, que eu sou aquele que sonda mente e coração, darei a cada um de vocês, aquilo que seus atos merecem, Jesus, Novo Testamento, Nova Aliança, após a consumação, ele está vindo trazer, informação às igrejas, Jesus, Novo Testamento, se vocês tolerarem Jezabel no meio de vocês, terão consequências, para gerar temor a ele, Deus não era um no Antigo Testamento, fragmentado, se converteu e virou outro Deus no Novo Testamento, é necessário obedecer, A Bíblia lá é um todo, esses dias, deixa aí projetado para nós, esses dias eu ouvi um grande youtuber falando, que quem teme a Deus, quem tem medo de Jesus, tem uma doença, eu não vou ter medo disso aqui, eu faço por amor, ele é elogia, vocês me amam, mas estão tolerando um pecado, eu olho para isso aqui, matarei, eu já vejo o Arthur e a Pietra mortos, vai despertar um temor, vai despertar, aí ou eu faço por amor, ou eu faço por temor, mas eu obedeço, assim como com meu pai, eu ia comprar o pão, se tiver medo de Jesus, um medo honroso, um medo é uma doença, não sei que fragmento que nós estamos divulgando, não dá para sair por aí dizendo, ter medo de Jesus é uma doença, um medo honroso, um medo de temor, ato 5 que nós vemos agora, não é para temer aquele Deus, que viu a manipulação daqueles dois, nós vemos que esse pensamento fragmentado, é um resultado clássico, de um marxismo cultural, você divide, para conquistar, você divide para enfraquecer, enfraquece para conquistar, pastor, está muita filosofia hoje, Jesus falou, casa dividida não prospera, você começa a dividir o povo, para prosperar sobre ele, dominar o povo, aí começa a fragmentar, então essa minoria, aquela minoria, aquela minoria, essa minoria, aqui você vai separando todo mundo, aí você enfraquece, aí você traz domínio sobre, cada um está no seu quadrado, literalmente, como foi para lá daqui ontem no IPV, precisamos de amigos, precisamos nos relacionarmos, falar das mazelas, das dificuldades, ouvir sugestões, filtrar aquilo que, reter aquilo que é bom, eu estava certo, para discipular, para ensinar isso aqui hoje, mas eu estava no discipulado, de manhã, e aí a conversa no final, do discípulo foi, mas pastor, o senhor parece uma enciclopédia ambulante, eu falei, cara, eu daria tudo o que eu sei, por metade do que eu não sei, mas eu busco informação, porque eu sei que a informação, ela é importante para nós, quanto mais informação, principalmente bíblica, em dias que nós estamos imersos, a uma cultura podre, infernal, o príncipe desse século, cegou o entendimento, eu vou compreendendo, e por quê? Porque nessa conversa, eu passei, por feminismo, marxismo, eu passei por ciência, eu passei por diversos assuntos, teologia, bíblia, tudo isso à luz da palavra, eu erro, eu falo todos os dias, eu não sou Deus, nem tenho a menor intenção de ser, porque o último que tentou ser, não se deu muito bem, mas ele tenta fragmentar nas nossas mentes, nós temos que buscar o entendimento, o conhecimento, tentar enxergar o todo, essa minoria, eu compreendo, essa aqui também, compreendo, mas o que é o melhor para um todo, qual é a melhor decisão, para todos, Satanás, ele vem fragmentando, as nossas mentes, Satanás, o que aconteceu? Como que ele caiu, desde a origem, Deus está no seu trono de glória, 24 anciãos, os anjos cantando, santo, 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 só que ele também é o querubim ungido, ele é grande, ele é bonito, ele é cheio de glória, que Deus fez ele assim, certamente, ele começa a olhar para o coração dele, e a palavra de Deus nos diz, que ele ensoberbeceu em seu coração, e ele falou, eu serei como Deus, faltou olhar para Deus, porque se ele olhasse para Deus, ele ia ver o quanto ele era inferior, ao criador, e ele ia falar, realmente não dá para ser como ele, por isso, quando ele diz, eu serei como o Altíssimo, Deus já cria um anjo instantaneamente, quem será como o Senhor? Começou a fragmentar, olhar muito para si mesmo, olha só como eu sou belo, como eu consigo, como eu esqueceu olhar, para aquele que é o Todo Poderoso, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, a fragmentação de pensamento, está errada desde o começo, ele enraizou, ele soberbeceu no seu coração, era só ele olhar um pouquinho para Deus, ele falou, meu, não dá para ser como o Altíssimo, assim como nós somos um corpo, na igreja, nós temos, a comparação bíblica de igreja, ela é o corpo de Cristo, então cada um tem a sua função dentro do corpo, mas ter a função dentro do corpo, não nos leva a uma situação, de ficar fragmentado, porque um rim sozinho não faz nada, deixa o rim falando, deixa a boca para lá, que eu não estou nem aí com a boca, aí a boca engole, manda para dentro um litro de cachaça, ele vai ver o que ele vai trabalhar, até virar uma geleia, não dá, nós somos órgãos, com as nossas funções, mas trabalhando num único propósito, em casa, da mesma forma, marido, mulher, numa visão geral, esses dias Deus nos abençoou, falei para a minha esposa, o que ela estava querendo no coração dela, falei, esse recurso é para isso, acima das minhas prioridades, dos nossos filhos, esse recurso, é porque eu sei que isso está ardendo no teu coração, compreendendo a visão do próximo, compreendendo o que faz sentido, tendo uma visão geral, e o exército já percebeu, que é isso que precisa-se para vencer a guerra, nos nossos dias, uma mente fragmentada, ela olha a Jeová Jirei, Deus proverá, só que ela esquece, de que Abraão pegou o seu único filho, um cutelo, enfiou debaixo do braço, e foi para o monte sacrificar o filho, você tem levado o sacrifício no monte? após o sacrifício, após ele se mobilizar, aí ele conheceu o Jeová Jirei, eu falo, caramba, cadê esse Jeová Jirei da Bíblia, que não tem provisão, que não acontece, não sei o que lá, mas você tem feito a tua parte? Ou só o fragmento, só pegou esse termo do Antigo Testamento, falta enxergar toda a situação, agora voltando para a nossa passagem principal de hoje, o problema que nos é gerado, por causa da fragmentação, pensamento fragmentado, que não é algo novo, deram um nome bonito para isso, e agora na nossa cultura está talvez mais forte do que nunca, nos dias de Jesus já eram assim, já era assim, porque aqueles que nós vemos aqui, que eram líderes, fariseus, eles viviam o dia todo para estudar a Bíblia, aprender de Deus, e ensinar, eles fragmentaram também a palavra de Deus, eles falam, não, essa parte de ter julgamento com duas ou três pessoas, não faz sentido, prende logo, mas eu julgo, não sei se você também é da Galileia, já começam a fragmentar, eles não abriram a mente para ouvir, se Jesus era de filho da raiz da Vinha ou não, se ele era de Belém ou não, eles focaram só naquilo que agradava, e isso a gente faz, toda parte do casamento, ah, quero casar, principalmente os homens, está focado na mente, eu não vou entrar em detalhes, fragmentado naquilo que interessa do casamento, só que ele esquece que toda a vida dele vai mudar por causa daquela ação, as responsabilidades, as prioridades, a rotina, tudo vai ser, mas fica fragmentado, não, aí esses caras também, eles fragmentaram, a gente tem que prender Jesus, tem que prender Jesus, a lei, a parte da lei não interessa, agora o pior, que, cara, olha o que a fragmentação faz, eles começam a difamar a cidade onde Jesus veio, ele começa a falar, Galileu, você também é Galileu, Galileu, e Galileu, eu falo, cala, João 1,46, Natanel diz, será que vem alguma coisa boa, da Galileia, será que o Messias vai vir da Galileia, se você acha que sofre preconceito por morar em Itapevis, você não sabia quem passava, quem nasceu na Galileia, agora, os mestres, das sagradas escrituras, eles pesam, eles difamam, eles acusam, eles enfatizam essa questão de Jesus ser Galileu, Jesus ser da Galileia, não estão nem ouvindo o que Jesus está falando, e ainda estão pegando essa questão da Galileia, e pesando, você leu aí pelo menos duas ou três vezes, com aquela fragmentação de mente, projeta aí de novo João 7,52, os doutores da lei, você também é da Galileia? falaram para o outro mestre, você também é de lá, procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia, mestre, sabe tudo de Bíblia, fariseu, o cara viveu o dia inteiro para estudar Bíblia, o cara está falando, abre para mim, Isaías 9,1, esse tempo, Isaías 9,1, quase mil anos, uns 400, 500 anos antes de Jesus vir, profecia sobre o Messias que viria, esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre, a terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro, a Galileia dos gentios localizados junto, a estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória, versículo 2, o povo que anda na escuridão, verá grande luz, para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará, o pensamento fragmentado dos mestres, volta no versículo anterior, está tão fragmentado, que está dizendo, olha aqui, como pode vir algo bom da Galileia, Isaías falou, que viria o profeta, a luz dos homens da Galileia, faltou ler, faltou meditar, faltou abrir a mente, para compreender o que Deus estava fazendo na terra, olha o problema, que os caras, eles estão condenando o filho de Deus, por não conhecer Bíblia, volta o versículo 1, por favor, a luz dos homens, a luz dos homens, Jesus falou, eu serei, a luz dos homens, Deus já profetizou, centenas de anos antes, vai ter o tempo de escuridão, vai ter o tempo de desespero, mas lá na Galileia dos gentios, os localizados, vão testar de Jordão, e o mar se encherá de glória, não fragmente os seus pensamentos, vai casar, tenta entender bem como funciona o casamento, está casado, procure informação sobre casamento, sua carreira profissional, tenta abranger a sua história, Bíblia, tenta ter toda a visão, não fragmenta, tem pregado por aí uma graça falsa, uma graça legalista, a graça da Bíblia, ela te dá poder para vencer o pecado, não é autorização para pecar, como os mestres dos dias de Jesus, perverteram as sagradas escrituras, falaram que ninguém viria da Galileia, o próprio Deus falou, que iria de lá, a luz dos homens, os caras estudavam Bíblia o dia inteiro, mas fragmentaram os pensamentos, fica focado só no problema, não, mas meu Deus, o vírus, está bom, o vírus está aí, vamos se cuidar, vamos fazer o que tem que fazer, mas há um Deus que é soberano, minha vida está no controle dele, se eu não confiar agora, eu vou confiar quando? Jesus andava no meio dos deprosos, andava no meio, vou ver o que eu vou fazer, há um Deus superior, e o que eu tenho que fazer? Vou sair andando sem não? Vou tomar todos os cuidados necessários, tudo aquilo que é orientado, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, pensamento fragmentado, é um grande problema, estamos em dias, que falta se compreender, de onde vieram as coisas, só temos focado naquilo que nos interessa, você foca naquilo que é interessante, naquilo que te agrada, você quer assistir aquilo que te agrada, você quer saber aquela parte do todo que te interessa, não dá para rasgar a página da Bíblia, não dá, não dá, para não nos abrirmos e compreendermos a cultura bíblica, que nos ensina a ouvirmos a outra opinião, a analisarmos o que está acontecendo, a termos uma visão da situação, entendermos qual parte que nós estamos no processo inteiro, nós começamos esse culto com o salmo de Azaf, Azaf era a levita, um dos melhores que Israel já viu, depois dele os músicos eram conhecidos como os filhos de Azaf, só que Azaf na sua trajetória, ele começou a fragmentar a sua visão sobre Deus em sua própria vida, ele escreveu o salmo 73, declarando como que os perversos prevaleciam, como eles eram saudáveis, aqueles que não serviam a Deus, tinham suas vitórias, como ele falar que aquele questionamento começou a encher o coração dele, você leu aqui no começo do culto, você vai ler na sua casa depois, só que no final ali do capítulo 73 do livro de Salmos, Deus o toma, o chama de propriedade dele, o chama dele, ele falou, você é meu, ele sabia, levitas não tinham direito nem a terra, sacerdotes não tinham direito nem a terra, levita, a porção deles era o Senhor, a porção de um levita na Bíblia, era o Senhor, o Senhor é a tua porção, Deus está dizendo para ele, está desde o começo, está acordado entre nós, por isso que quando ele tocava, o fogo descia, o templo era tomado de glória, porque o Senhor era a porção dele, em algum momento ele fragmentou a sua visão em coisas dessa terra, ele falou, mas nunca eu falei que ia te dar, porque eu sou a tua porção, isso era para Azaf, porque ele era a levita da tribo de Levi, às vezes a gente não entende o todo, a promessa, daquilo que Deus nos garantiu, para os sacerdotes, ele é a nossa porção, se quiser fazer mais, glória a Deus, se não, ele continua sendo a nossa porção, pensamentos fragmentados, quando o Issam veio aqui e falou que nós teríamos uma estação de TV, de rádio, eu olhei para cima, com um pensamento fragmentado, não crie, e hoje nós vemos o Senhor abençoando, e as profecias se cumprindo, num caminho rápido, Deus nos avisou em diversas coisas, mas às vezes nós fragmentamos o pensamento, na nossa realidade, nas nossas condições, sem entender o todo da palavra, sem entender o todo do processo geovagireiro, sem entender todo o contexto, Deus nos avisou que esse prédio todo nos seria, para a ONG, para as aulas, para estúdio, para nós não cabe termos mentes fragmentadas, na nossa realidade, porque o Deus que nós servimos, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, e nós precisamos buscar nele, não mais essas características, porque nem Adão teve, mas a maior abrangência possível, para tomarmos as nossas decisões, passarmos momentos e mais momentos com Ele, para amá-lo sobre todas as coisas, com toda a alma, com todo o entendimento, mantendo o paraquedas reserva do temor ao Senhor guardado, para obedecermos aos Seus mandamentos, talvez você se pergunte, mas Deus vai me usar, aí você olha outros, com mais habilidades, com mais seguidores, são fragmentos, compreendo o que Deus está fazendo na tua vida, através de você, no meio ao qual você está inserido, não caia no pensamento fragmentado, que Lúcifer caiu, faltou ele olhar para o todo, eu tenho minha posição no reino, sou um anjo, ungido, querubim, legal, mas jamais, ele tem a posição dele, João Batista não caiu nesse erro, quando Jesus apareceu, nós cantamos aqui no louvor, que Ele cresça, e eu diminua, eu sei a minha posição, eu não estou focado no meu chamado, na minha chamada, no fragmento do que Deus está fazendo aqui no deserto, mas no plano da salvação completo, e para que Ele se cumpra, Jesus precisa acontecer, estamos na era do pensamento fragmentado, só vemos, assistimos, vimos e pesquisamos o que nós queremos, muitas vezes, por não termos toda a informação possível, ou saber o cenário todo, tomamos decisões erradas, inclusive da Bíblia, Jesus está te chamando aqui, essa noite, para uma oração, porque a Bíblia diz, que todo aquele que confessar ao Senhor, publicamente, diante dos homens, Ele, os confessaria diante do Pai, de repente você, andou por aí, sentiu que a sua aliança foi quebrada com o Senhor, aceite-o essa noite, volte aos caminhos do Senhor, você na tua casa, se concentra, foca no Senhor, nesse momento, se você quer fazer uma oração, a Jesus, entregando a tua vida a Ele, se voltando a Ele, pega a tua mão no teu lugar, não a homens, mas deixe aí o todo, e o todo poderoso, está com os olhos em você agora, porque Ele está em todos os lugares, mas há um projeto, e um plano específico para você, mas é necessário você começar com o passo de fé, sempre foi assim, vem, siga-me, a decisão, ela foi de Pedro, foi do cobrador de impostos, cada um com as suas atividades, Ele falou, vem, siga-me, a decisão é sua, você na tua casa, se você quer fazer essa oração, levanta a tua mão, dê um sinal a Ele, não a homens, mas a Ele, para um relacionamento com Ele, você que levantou a tua mão, fica de pé no teu lugar, foca nele agora, naquilo que Ele quer fazer, sobre a tua história, para dar a basta, para dar a basta, a grande falha, uma das grandes falhas, do ser humano, nas suas decisões, é muitas vezes, olhar para si mesmo, como Lúcifer, quando você decide, adulterar, você está colocando, toda a tua casa, em jogo, quando você decide, voltar a usar o produto, você está colocando, toda a tua família, o sofrimento da tua mãe, tudo em jogo de novo, desfragmente a tua mente, se entregue a Ele, essa noite, para Ele mudar a tua história, para você parar de sofrer, e para aqueles, que estão ao teu redor também, e contemplarem, a glória do Senhor, a glória do Senhor, aleluia, você na tua casa, ou aqui, faça essa oração comigo, declara assim, Jesus, eu confesso, eu declaro, que tu és, o meu único, Senhor, e Salvador, Jesus, eu creio, que tu vieste à terra, que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, está à direita, do trono do Deus Pai, eu entrego a minha vida, em tuas mãos, para que seja feita, a tua vontade, aqui na terra, como é nos céus, oremos, Pai, em nome de Jesus, para essa pessoa, que fez essa oração agora, que o Senhor venha visitá-lo, venha guardá-lo, no nome de Jesus, que a tua graça, repouso sobre a vida dele, que ele tem experiências, contigo hoje, eu te peço Pai, o visita, o visita, troca a mente, pela mente de Cristo, desfragmenta, em nome de Jesus, que a tua graça, que o teu poder, repouso sobre essas vidas, assim que nós oramos, amém, e amém, pode-se assentar, dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, gostaria que fez essa oração, pela primeira vez, se quiser nos deixar o contato, para nós nos ligarmos, a respeito de uma célula, perto da sua casa, te avisar, nós temos as células, as terças-feiras, que acontecem online, porque Jesus, ele andou com os doze, nós te aconselhamos a andar, também com pessoas próximas a você, com o mesmo propósito, de viver a vontade do Pai, nessa terra, então você vai entrar no Zoom lá, e vai participar da célula, mais próxima da sua casa, e quando tudo isso passar, você já vai estar familiarizado, e frequentando a célula, perto da sua casa, amém, você que está na tua casa, aí nos mande o direct, nos mande um inbox, para que nós venhamos a te chamar, e te convidar também, para uma célula, amém, glória a Deus por isso, aleluia, vamos encerrar esta noite, com uma adoração, que o Senhor venha a derramar sobre nós, a visão dele ao nosso respeito, nós vimos, que assim como o apóstolo Paulo, se baseou na cultura militar, para ter vitória na sua chamada, usou isso constantemente, nós vemos agora, mais do que nunca, já era algo da cultura militar, agora, eles chegaram a um ponto de, nós precisamos saber tudo o que está acontecendo, busque conhecimento, busque se aperfeiçoar no seu dom, busque entendimento dele, compreender, a Bíblia de uma forma geral, vai render, vai, despender trabalho, vai despender, estudo, busca, vai te dar autoridade, poder de decisão, capacidade de decidir melhor, que você vai se basear, num livro, milenar, que é a palavra do Senhor, compreenda que o Senhor tem a teu respeito, desfragmenta, os meus pensamentos, são maiores do que os seus pensamentos, eu bem sei os pensamentos, que tem a vosso respeito, que tem a vosso respeito, Obrigado.